A CIDADE NO BRASIL minha sata se ouvima ele me? me assaltam me assaltam me assaltam me assaltam me assaltam Ema! 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 Mas como você está fazendo isso? É que está aí. Ema! 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 ... Ema! Ema! Esaza! Esses são os byłares! Cvardia! Esas escji oil purple? Está bright! O que é o que é o que é? É um carmel! Carmel disse-tu? Sim. Ele é muito bonito! É um lindo! É um lindo!